O que achas da produção? Está um pouco menos, menos 20%. E um rendimento hipotético mais baixo em relação ao ano passado. Então, e o que significa isso? Significa que as uvas este ano têm, têm volume e não têm, digamos, sumo. Portanto, não dá, não dá, não temos volume, temos despesas a nível de corte, mas não temos volume líquido. Mas, em geral, há motivos para estar agradecido? Sim. Muito agradecido? Sim. Normal. Tem que estar, não é? Temos uma boa qualidade, de contrapartida. Este ano temos uma qualidade a nível de vinhos brancos superiores. Vamos ver. E você que acha de trabalho de Ivan? Acha que ele trabalha bem ou o que acha? Já vais ver como esse cacho carrega tudo na máquina. O Ive já aprendeu, tem 10 anos de experiência. E o que acha você que agora já está? Um homem carrega 100 mil quilos. Mais 100 mil, se calhar. 200 mil quilos. Ou duas semanas. Fala, saludo, saludo. A gente é da Ucrânia, saluda. É, da Ucrânia. Vês sozinho, és tudo, sozinho carrega. Passa pelo lemão dele 200 mil quilos. Mais, mais 200 mil quilos. Vamos tirar as uvas, estamos atrasados. Ah, ok. Este é o traitor? É. A gente é da Ucrânia. A gente é da Ucrânia. A gente é da Ucrânia. O que é isso? Tenho! Tenho? Ok. Estarei, estarei. E isso, gratuito. Abra. Vou colocar a porta. E se... Vou colocar a porta. Não há muita coisa, mas garota, não é? Fazia e escreveu. Tenho que chegar e tenta de rodar a porta. Vamos apagarrar. Vamos lá. O que é isso? É um carro de pouco, tá? É um carro de pouco, tá? É um carro de pouco, tá? Não, não. Aqui? É um carro de mosquitos e tudo, tá? Um carro de pouco, tá? Tá? Uhul! Não tá? Né? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.